Custando cerca de 22 mil, novas Custom 250 tiram o sono da arroia no Brasil, meu filho. É, americano, conversinha de canto de mesa aqui para atender alguns questionamentos aqui do canal com relação às três novas motos da Lifan, que serão trazidas pela Shinerai a partir do mês de julho. É, meu amigo, é daqui um mesinho só. E essas motos não têm um preço oficial divulgado ainda, mas, aparentemente, conversa de bastidores com a Shinerai diretamente, os preços vão variar de 18 a 22 mil. E a grande questão americana para a gente conversar aqui hoje é o seguinte, isso incomoda ou tira o sono da Roy Field, principalmente com a sua plataforma J? Vamos responder essa pergunta? E a outra coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte, o brasileiro, ele gosta da Roy Field ou ele gosta de preço baixo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo! Vídeozinho de canto de mesa é assim, né, americano? Vamos lá! Shinerai, parceria com o Lifan, parceria com o QJ Motors, e, resultado dessa história toda, um monte de motos chegando por aí, com três já confirmadas, né, que nós já falamos aqui no canal algumas vezes. Uma delas é a Lifan K19, que aqui no Brasil recebe o nome de Iron, uma moto com motor que não é em V, mas é um motor que vai gerar 250 cilindradas, né, e que vai gerar uma cavalaria de 27.8 cavalos. É a mais potente da categoria aqui no Brasil, desde que nós tivemos a extinção da Kaczynski Mirage 250, que vocês se lembram muito bem, que foi a mais potente da categoria, que chegava a 29 cavalos de potência e dominou o segmento naquela época, né? Não tô falando que ela vendeu mais do que as outras, mas ela fez bastante barulho no mercado, porque tinha um preço bom e porque tinha qualidade sul-coreana da Hyosung, inclusive é uma marca que tá até hoje no mercado internacional, inclusive na Europa, né? Shinerai faz parceria com a Lifan, traz também duas outras motos, são elas a V16, que seria chamada, que será, né, chamada de Denver, e também com motor em V, também com a pegada custom clássica tradicional, mas com diferencial de ser uma moto com cavalaria mais baixa, que iguala a cavalaria com as motos da plataforma J da Hohenfield, e a V16S também com a mesma motorização, motor em V, motor da Lifan, tradicional, inclusive parece que tem até o mesmo projeto que tinha, né, o motor da Virago 250, essa informação foi trazida aí há algum tempo atrás, que também fica na casa dos 20 cavalos de potência. Concomitantemente com essa história toda, nós temos mais duas motos que são aventadas a possibilidade, uma delas vem com certeza, essa informação que nós temos direto da Shinerai, que são elas a SRV300, tá, e a SRV350, eles estão aventando a possibilidade ainda, não tem certeza. E também pode ser que venha uma moto da Motofino, que usa o mesmo motor da SRV300, que seria a Maxster, né, é bem provável até que venha essa Maxster, porque ela, talvez a Shinerai consiga um preço melhor, para ter um repasse melhor para o preço não ficar em cima lá, lá em cima, vamos colocar assim. Mas o fato é que dessas três motos 250, nós temos um preço mais ou menos definido nessa faixa, de 18 a 22 mil. E a grande questão que fica é o seguinte, essas motos, com uma pegada custom, principalmente a com 27.8 cavalos, que é a Iron 250, que nós conhecemos como Lifan K19, tá, com motor melhorado, com 22 mil reais, ou 20 mil reais, né, custando aí no mercado, vai incomodar a Roenfield? Obviamente que sim, né. Nós não mais teremos um momento onde a Roenfield, ela vende moto sozinha, né, como foi o tempo todo com a Meteor 350, depois com a chegada da Classic 350, depois com a chegada da Hunter 350, inclusive tomou até o mercado da Meteor, porque custa menos, né. Isso me leva para um raciocínio que é extremamente interessante. Será que o brasileiro realmente tem um apreço pela Roenfield? Ou será que o brasileiro, ele desenvolveu um apreço pela Roenfield por conta do preço das motocicletas? Nota que eu usei a palavra apreço e preço, né. Então, será que foi isso? Porque me parece que sim, porque se pegar o negócio da emoção com o movimento custom, parece que não existiu muito, porque tão logo a Hunter 350, ela chegou num preço menor do que a Meteor, do que a Classic, ela já vendeu mais, ela já é a mais vendida categoria. Mas também pode ser porque ela furou a bolha da Roenfield, né. E quem falou muito bem sobre isso num vídeo foi meu amigo Carlos Gonzalez, tá, que falou exatamente que a Hunter 350 furaria a bolha da Roenfield porque ela buscaria aquele público que não tem interesse nem por motos custom e nem por motos clássicas. E é interessante pensar isso aí porque isso pode ter um quê de verdade muito grande. E concomitantemente com o fato de que ela custa menos no mercado, isso pode ter atraído um público diferente. mas a questão agora é que esse movimento da Roenfield foi muito importante e veja bem, eu não estou aqui denegrindo a imagem da marca, né. Eu acho que a gente tem que assistir o conteúdo, entender o conteúdo. Mas mais importante do que assistir e entender é assistir pra opinar, né, americano. Eu não estou aqui denegrindo a imagem da marca, eu estou dizendo que mais elementos foram adicionados ao mercado. E óbvio, pessoal, nós não podemos ter uma posição de fanboy aqui. Quando nós temos mais elementos associados ao mercado, isso significa dizer que nós temos mais opções, que nós temos mais possibilidades, que nós temos mais diversidade. Diversidade de quê? De locais onde você pode colocar o seu dinheiro. E aí, quando o quesito preço entra nessa conversa, começa a cair por terra o lance das marcas, né, porque eu teria uma Meteor 350 quando só tinha ela no mercado. Quando eu começo a ter a Meteor 350, a Classic 350, eu já adicionei alguma opção, eu adicionei um grau de liberdade, né, que significa dizer o seguinte, que eu posso escolher tanto a Meteor 350 quanto a Classic 350. Quando eu adiciono a Hunter, eu adiciono mais um grau de liberdade. Eu posso escolher de três, eu posso escolher uma, né, eu tenho três opções, pelo menos, né. Quando eu adiciono mais motos, como motos até de outras marcas, como são as motos da Shinerai, né, tô falando das três 250, eu adiciono mais três graus de liberdade. Então, eu tenho mais opções no mercado. E ter mais opções no mercado significa dizer que eu tenho mais, né, pessoas ou mais opções, né, ou mais pessoas, desse grupo de pessoas, serão divididos entre as opções que eu tenho, né. Se eu tenho 50 pessoas interessadas em comprar a moto, não necessariamente as 50 pessoas comprarão um modelo de moto, porque agora, além de um, eu tenho cinco, né, seis, vamos colocar assim. Então, eu consigo adicionar mais elementos e dividir esse grupo de pessoas entre esses seis modelos. Eu acho que essa, talvez, seja a importância maior dessa competitividade. E quando essas marcas, como, por exemplo, as motos da Shinerai e da Lifan, chegam num preço mais atraente, será que existe esse amor todo pela marca, ou será que entra um outro fator que é o custo-benefício? Eu acho que todas essas são nuances do processo que nós precisamos levar em consideração para analisar essa história toda, né, porque me parece que quem só tem a ganhar somos nós mesmos, né. Me parece que quem só tem a ganhar somos nós mesmos, né, principalmente se nós tivermos a chegada, principalmente se nós tivermos a chegada de mais outras motos, como, por exemplo, as motos da QJ Motors que podem vir pela Shinerai, dentre outras marcas que podem procurar o Brasil a partir desse momento de expansão desse universo custom nacional. E você, o que você achou? Conta pra mim aí qual vai ser a sua moto, deixa um comentário, chegou até aqui, comenta aí, custom, 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 pra eu saber que você assistiu até o final desse vídeo. Beleza, Americano? Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve no canal, um grande abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.